E eu achei muito bom que, eu não sei como é que é, como surgiu isso, se foi você mesmo que colocou, a coisa da voz do Hexa, porque cara, eu acho muito possível, eu tava pensando nisso, vindo pra cá, o mundo tá mudando de um jeito absurdo, a internet tá recebendo uma importância absurda, o streaming vai começar a transmitir jogos em breve, a gente não sabe se a Globo vai continuar com os direitos, cara, é muito possível você ser a voz do Hexa. E puta marketing, né, puta marketing. Você pensa nisso? Cara, eu vou ser a voz do Hexa, com toda a humildade do mundo eu falo, mas isso foi um auto marketing brincando, assim, eu falei assim, ah, vou fazer isso, porque cara, tudo que a gente faz no Desimpedidos, é óbvio que tipo, falo brincando com você a voz do Hexa, mas eu bato na tecla pros moleques falarem isso, tanto que eu tava falando até esses dias assim que o Lance postou no Instagram uma foto do Galvão e eles fizeram uma matéria legal assim com o Galvão, sobre tipo, narração, enfim, coisas assim, nesse sentido, e eles colocaram como título da matéria, a voz do Hexa, mano, os fãs do Desimpedidos, sem eu pedir, porque a gente fala tanto isso em vídeo, mano, invadiram a matéria do Lance e começaram a me marcar, falando, não, só se o Chico pedir, não, o Chico é do Galvão, falando, a voz do Hexa é o Chico e tal, não sei o que, mas lógico, falando isso tudo na maior brincadeira, brincadeira, porque isso começou lá no Desimpedidos, foi tipo, mano, me jogaram assim, me chutaram e falaram, vai ter que fazer, porque eu não sou de futebol também, meu negócio é teatro e eu caí no Desimpedidos do nada assim, e como eu fui, eu vou aprendendo coisas lá sempre, e isso foi tipo no começo de 2019, velho, que o Dazon, que é uma plataforma de streaming, de esporte, tava chegando no Brasil, eles queriam divulgar a plataforma e eles fecharam uma parceria com o Desimpedidos pra gente narrar alguns jogos na plataforma deles, só que assim, eles fecharam na quinta-feira e a gente tinha que narrar um jogo no sábado, e a chefia do Desimpedidos não avisou ninguém que tava fechando isso, tá ligado, simplesmente chegaram na quinta-feira, ó, fechou o Dazon, Chico, você vai narrar o jogo, o Fred e o Bolívia comentam, eu falei, oi? Eu vou narrar, ele disse, vai narrar, não é quando é que é, não, é sábado, mas eu não sei narrar não, aprende e tal, não sei o que. Aprende. Falei, puta merda, velho, como é que eu vou fazer isso? Aí era PSG e Bordeaux, o PSG ia jogar na semana seguinte contra o Manchester pela Champions, então os caras iam entrar com o time reserva, que eu não conhecia ninguém, né, a gente conhece Neymar, Cavani na época, o Mbappé, mas os reserva ninguém conhecia, e o Bordeaux muito menos, né, tá ligado? Então o que eu fiz? Eu botei no FIFA, velho, eu botei no FIFA, tipo, no máximo de tempo e coloquei o jogo automático pros caras ficarem jogando, e aí fiquei, mano, tipo, vendo a narração e também vendo vídeos de jogos reais pra aprender a narrar um pouco, pra não passar tanta vergonha no sábado, né, no Dazon, porque bastante gente assistia, e pra aprender a falar o nome dos caras, porque eu não sabia nada. E a gente fez a primeira transmissão, e assim, muita gente do Desimpedidos gostou, mas os fãs de futebol do Dazon, que não tava querendo ver palhaçada, xingaram muito, né, e falaram isso. E aí num lapso lá de falando merda, acho que eu viro pro Bolívia ou pro Fred, aí eu falei assim, ah, tamo aqui com o comentarista Bolívia, tamo aqui com o Fred, e a narração vai ser comigo, os cungunhas, a voz do Hexa, aí os caras cagaram de rir. Aí eu falei, puta, mano, é isso, eu tenho que falar que eu sou a voz do Hexa. Porque ninguém tá falando que é a voz do Hexa, eu já cravo isso, e acabou. Pelo menos um marketing legal vai ser feito. E agora os moleques falam, ah, a voz do Hexa, eu falei, beleza, pode ser o que. O Renato Albani adora isso. O Renato Albani só me manda mensagem falando, e aí, voz, beleza? Ele adora. Cara, porque é muito bom, é muito, é curto, é rápido, é fácil. E sabe o que é uma coisa da hora que eu acho? Que a internet possibilitou que o futebol ficasse muito mais entretenimento do que jornalismo, tá ligado? Tipo, a Le Oliveira, tipo, a galera do esporte interativo é um pouco mais solta e tal. Eu acho do caralho, porque, mano, acham saco com aquelas porra do tipo, é, a Ponte Preta não ganha em dias ímpares com umidade menos 75% da Mirassol a 12%. Foda-se, eu peguei pra isso, eu quero que você zoe o nome do Xuxa lá, que é o 10 do Mirassol, sabe? Tem uma coisa mais vibrante. E eu acho que você cravar que eu sou a voz do Hexa é um negócio muito da hora. Porque, tipo, ele é cômico, ele é um negócio que é arrogante, mas é de um jeito que é muito cômico, tá ligado? É de uma falta de humildade tão humilde, né? É, mas é que é engraçado, é tão absurdo que é engraçado, tá ligado? É tipo isso, eu acho foda. É absurdo, mas faz sentido, cara, porque vocês são gigantes, tá ligado? Então, eu acho mesmo, eu fico pensando nisso, tipo, tá mudando. O próprio Galvão mesmo disse que não vai narrar. Tipo, pode ser que seja na Globo, tá ligado? Pode ser que não seja, pode ser que seja, mas pode ser que seja na Globo. E o Hexa, a gente pode morrer e o Hexa não vir também. Então pode ser a próxima Copa e pode ser em 2050. Você pode narrar com 60 anos a voz do Hexa. Mas isso é muito legal, porque de tanto falar, e chega isso nos narradores, por exemplo, o André Rene do Esporte Interativo é um cara que é meu amigo, mano, me ajuda muito em narração, e eu mando mensagem pra ele enchendo o saco mesmo, pra ele me ensinar coisas, né? Porque eu tenho muita coisa pra aprender ainda. Ele me chama, não sei o que, a voz do Hexa, o vilane, já chegou nele, ele fala, fala, chikungunya, a voz do Hexa, então é um absurdo, entendeu? Os caras falam isso. Óbvio que não é a maior brincadeira do mundo, mas o slogan já é meu, não tem o voz do Hexa, sou eu. Mas, mano, você já tá, tipo, vocês, né, de maneira geral, já estão com respeito até de, por exemplo, você tava lá fazendo o sorteio da Copa do Brasil, na Copa do Brasil? Da Copa do Brasil. Quando eu vi vocês na televisão, eu falei, mano, o que esses caras tão fazendo aí? Acho que, sabe quando eu vi um cara diferente pra sortear uma bolinha? Não, os caras estavam lá, tipo, apresentando bagulho de frente, assim. Falei, caralho, velho. Então, tipo, realmente, tem um reconhecimento do meio de comunicação tradicional de vocês, e eu acho isso muito bom, porque a televisão tá se aproximando cada vez mais da internet, né? E pra vocês vão pra caralho, porque pra rolar um convite, pra começar a narrar uns jogos na TV ou em outros lugares, é do caralho, né? Não, esse ano foi muito legal, cara, porque teve o sorteio da Copa do Brasil, que a gente fez dois, né? A gente fez das oitavas e das quartas de final, e eu narrei um jogo na CBF TV. Ah, é? Eu narrei um jogo da seleção, foi da seleção sub-20, foi um amistoso preparatório, mas, tipo, eu narrei. Pra mim foi animal, assim. Foi, tipo, foi o dia da minha vida. O Mário foi comigo pro Rio, e, mano, a gente foi... O Mário, pra quem não tá vendo, é o segurança do Chico. O Mário foi comigo e foi, mano, foi muito legal, cara, tipo, narrar um jogo da CBF, mesmo, um jogo de seleção. E pra você é bom também, né, mano? Porque não é um... Porra, você começar com... Então, oitavas de final Brasil e França. Sim. Na Copa do... Porra, você já tá num sub-20 ali, que é mais low profile, não tem tanto hate, né? Que a galera vai encher o saco. Mas quando você tá narrando, você tá com a ideia de fazer uma coisa mais zoeira ou uma coisa mais séria, assim? Cara, eu vou... Eu faço os dois. Eu faço os dois. Tipo, quando a gente faz as narrações no Desimpedidos, que são os campeonatos que a gente faz, aí a gente vai mais pro lado da zoeira, né? A gente brinca mesmo e vai fazendo. Mas ali na CBF, eu faço num tom, né, entre aspas, cômico, brincando de ser a voz do Hexa, mas eu levo os moleque mesmo e exalto. E o que é muito legal também, de ter começado a fazer isso, é porque a galera sub-20. O Desimpedidos tem sete anos, então esses moleques tinham treze. Então, muitos moleques assistem a gente. Os moleques, tipo, que estão na seleção sub-20, todo moleque é fã do Desimpedidos. Então acabou o jogo, os moleques me mandando mensagem. Caralho, você que narrou o jogo. Você nem imagina, né? É, e daqui a pouco os caras são os profissos, né, mano? Você tá brother já. É, igual. Agora, na última convocação do Tite, o jogador do Palmeiras, o Gabriel Menino, foi convocado. Esse moleque é novo, ele tem 20 anos. Tipo, eu nem sabia que ele me seguia, nem nada. E a gente tava fazendo algum negócio, eu procurei quem o Tite tinha convocado. E eu fui seguir os caras, né, pra ter informação. A gente tem que ver o que os caras tão fazendo. Mano, eu segui o moleque e me mandou mensagem. Cala a boca que você tá me seguindo. O moleque é fanzaço do Desimpedidos. Então esses moleques que tão chegando agora, os moleques assistem em concentração. Então eu acho que daqui a uns anos, né, muita galera que tá indo pro profissional são os moleques crescendo assistindo Desimpedidos. Então, deve a gente ter alguma responsabilidade na vida dos caras, assim. Porque os moleques viram a gente desde o começo, assim. É uma febre, né? Que nem o vídeo do Lucas, quando ele viu o André Henning narrando os três gols dele contra o Ajax, que ele se emocionou. Cara, é isso, porque o Lucas cresceu vendo o André Henning e essa geração de narradores. E agora, essa galera consome internet. Eles consomem você. Quando eu dava aula de inglês pra criança, eu, tipo, dava aula dos 7 aos 10 anos de idade. Mano, eu não aguentava mais o porra de desafio do travestão. Puta que pariu, eu não aguentava mais. E, cara, moleque viciado, assim. E, tipo, é muito engraçado, porque eles não só curtiam assistir, mas eu tinha um aluno que ele abriu um canal. O moleque tinha 8 anos, velho. E eu fiquei puto, porque eu já era comediante e ele tinha mais seguidor que eu. Fala, galera, curtiu esse corte aqui? Pô, então faz o seguinte, se inscreve aqui no canal, fechou? E se quiser assistir a entrevista na íntegra, é só colar no Planeta Podcast. Fechado? Valeu, tamo junto, molecada. Beijo do Chico pra vocês. Valeu.